Para coroar a grande cobertura realizada no 45º Festival de Cinema de Gramado, a TVE transmite a Festa dos Quiquitos neste sábado a partir das 8 da noite. Em parceria com a TV Assembleia, direto do Palácio dos Festivais, você verá a premiação dos melhores filmes brasileiros e estrangeiros e todos os artistas presentes nesta tradicional noite de premiação. Festival de Cinema de Gramado é na TVE. Mais democrática, mais plural, mais cinematográfica. Apoio Cultural NET Claro IGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande